Música Olá, começa agora o Redação TV Campus. As notícias da Universidade Federal de Santa Maria você confere aqui. Desta quarta-feira até sábado, acontece em Panambi o terceiro Congresso Internacional de Educação Ambiental. O evento ocorre paralelamente ao nono Seminário Municipal do Meio Ambiente. Neste ano, a temática principal dos eventos será Trabalhando Saberes para a Sustentabilidade. A programação vai contar com palestras, painéis, oficinas, apresentações de trabalhos e atividades culturais. As ações são promovidas pelo curso de Especialização à Distância em Educação Ambiental da UFSM e ainda pelo Núcleo de Tecnologia Educacional, Centro de Tecnologia e o Conselho Municipal do Meio Ambiente de Panambi. Na última semana, o curso de Meteorologia da UFSM e o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, receberam a visita da doutora Anne Thompson. Ela é responsável pela CHADOS, a Rede Global de Monitoramento do Gás Ozônio na Atmosfera. A pesquisadora realiza sua pesquisa junto à NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. O objetivo da visita foi estruturar uma parceria para que Santa Maria seja um dos pontos de referência para a medição do ozônio. O ozônio é um gás de cor azulada que forma uma camada ao redor da Terra e absorve a radiação ultravioleta do Sol. Sem essa proteção, os raios solares seriam extremamente prejudiciais aos seres humanos. De acordo com a doutora Thompson, especialista na medição do gás, o buraco na camada do ozônio incide especialmente sobre o hemisfério sul, o que torna a situação ainda mais preocupante na região. Por isso, a importância de medir os níveis de ozônio por aqui. Em palestra realizada no auditório do INPE, no dia 18 de setembro, Thompson mostrou como funciona a rede Xadós. O projeto realiza a observação do ozônio por meio de sondas instaladas nos trópicos do hemisfério sul. O Brasil já conta com uma estação que mede e envia dados para a Xadós, localizada em Natal, no Rio Grande do Norte. Santa Maria possui um observatório do ozônio, que fica em São Martinho da Serra. A renovação dos equipamentos do observatório trouxe a perspectiva de uma parceria com a Xadós. Atualmente, eles fazem lançamentos de balões em Natal. Então, a NASA dá todo o apoio para eles e essa parceria da estação de Natal já está dentro da rede Xadós. E nós aqui, agora, a gente está estendendo essa parceria para a universidade, justamente para que nós começamos a nossa sondagem já com todo o apoio deles. Nós vamos entrar com essa parceria junto à NASA para integrar nossas sondagens, a nossa estação, às redes internacionais. A coordenadora da rede Xadós relata que a escolha da cidade se deve por sua localização subtropical, pelas variações naturais e de latitude observadas aqui, pelo crescimento industrial que o município vive e, sobretudo, por ter o Instituto de Pesquisas Espaciais instalado aqui. A última coisa é, do ponto de vista do INPE aqui e do NASA, onde eu trabalho. A Xadós reúne e analisa as variáveis de ozônio medidas por sondas em 17 estações de diferentes pontos do mundo. No site da rede, é possível ter acesso a essas informações. Também se encontram lá mais de 6 mil dados sobre temperatura, pressão, umidade relativa do ar, velocidade e direção do vento nestes sítios de sondagem. Com a chegada dos novos equipamentos à estação de medição do ozônio, que a UFSM mantém em São Martinho da Serra, a rede Xadós irá oferecer capacitação e auxílio na interpretação dos dados para os pesquisadores daqui de Santa Maria. A TV Campus vai acompanhar os trabalhos futuros. Uma oportunidade para aprender ou exercitar outro idioma. O Centro de Ensino e Pesquisa de Línguas Estrangeiras Instrumentais, o CEPESLE, oferece curso de espanhol para viagens. A atividade é aberta para toda a comunidade participar e acontece nos dias 1º, 2º, 3º, 8º e 9º de outubro. As aulas ocorrem das 2 às 6 da tarde, na sala 1103, do prédio 67, que fica ao lado da FATEC. A taxa de inscrição custa R$ 50. Para quem tem benefício socioeconômico, o valor é de R$ 25. As inscrições podem ser realizadas no mesmo horário e local do curso. Mais informações pelo telefone 3220-9582 ou pelo e-mail cpesle.ufsm.com. Nos dias 26 e 27 de setembro, acontece aqui na UFSM o primeiro Seminário de Assistência Estudantil. O evento é promovido pela Pró-Reitoria de Assuntos de Estudantis, o Diretório Central dos Estudantes e a Casa do Estudante. A ideia é discutir a Política Nacional de Assistência Estudantil e a minuta da proposta de política estudantil para a UFSM. A atividade acontece na União Universitária e é aberta para toda a comunidade universitária. O Seminário de Assistência Estudantil da UFSM tem como principal objetivo discutir com os estudantes e com a comunidade acadêmica em geral uma proposta de política de assistência estudantil para a UFSM de longo prazo. Não simplesmente baseada ou focada nos projetos governamentais de momento, mas uma proposta institucional que faça parte da programação orçamentária da instituição, independentemente se a política mude ou não mude. Enfim, manter o cunho, o aspecto, a visão histórica da UFSM e da importância da assistência estudantil como um mecanismo, como um promotor da permanência e da não retenção dos estudantes dentro da instituição, permitindo que eles possam concluir os seus cursos de graduação em condições não tão desiguais daqueles alunos que não têm problemas nesse sentido. Então visa assegurar a permanência com qualidade de vida e com boas condições de formação. Você já pensou como a propriedade intelectual pode ser estratégica para as atividades de pesquisa? Um evento que acontece semana que vem, no dia 30 de setembro, vai abordar essa temática. Será no auditório do Centro de Tecnologia às duas e meia da tarde. A palestra vai ser ministrada por Ilson Fogazi, engenheiro metalúrgico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorando na mesma instituição e pesquisador do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 28 de setembro no site do Núcleo de Inovação Tecnológica da UFSM. No final da manhã de ontem, o USM, o Hospital Universitário de Santa Maria, recebeu a visita de dois avaliadores do MEC, o Ministério da Educação. Eles vieram conhecer a estrutura do Hospital Universitário e o Corpo Técnico para avaliar a implantação de quatro novos programas. A repórter Franciele Varaschini traz mais informações. A visita institucional foi solicitada pela UFSM para credenciar quatro novas residências no hospital. Cirurgia vascular, coloproctologia, otorrinolaringologia e medicina de urgência. Além disso, a intenção também é conseguir o aumento de vagas para os programas de pediatria e medicina intensiva pediátrica e o recredenciamento do programa de mastologia, que é avaliado a cada cinco anos. Os avaliadores vão redirigir um relatório que passará para uma comissão técnica do MEC. A partir daí, será dado parecer favorável ou desfavorável às solicitações do hospital. A demanda do USM será avaliada no encontro agendado para o mês de outubro. Atualmente, o USM é o primeiro colocado no interior e o quarto no estado em número de programas de residência médica. São 40 programas e 200 residentes. Se os quatro novos programas forem aprovados, o número de residentes irá aumentar em 10%. Terça-feira é dia de Pelo Mundo na TV Campus. A entrevistada de hoje é Rafaela da Cruz Melo, acadêmica de Direito na UFSM, que passou uma temporada de estudos em Portugal. Como é que foi a sensação, então, de estudar durante esse período lá? Perceber essa diferença em relação ao direito, principalmente, que muda muito de país para país também, as próprias leis, o código civil, enfim. Não, muda bastante. Em primeiro lugar, pela própria tradição do país, a Universidade do Porto, juntamente com a Universidade de Coimbra, elas são muito tradicionais. Então, por exemplo, os estudantes mais velhos, o que a gente chamaria aqui dos veteranos, eles usam capas pretas, bem parecido com as capas, por exemplo, do Harry Potter, então, existe muita analogia lá. Os estudantes de início de curso não podem usar essas capas. Após uma cerimônia, que acontece sempre em maio, que é a chamada Queima das Fitas, que é uma festa tradicional das duas cidades, Porto e Coimbra. O Pelo Mundo começa às nove e meia da noite. Não perca! E o Redação TV Campus fica por aqui. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho